Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, começamos mais uma aula ao vivo. Quero pedir desculpas pelo pequeno atraso que nós tivemos por alguns problemas técnicos, né? E alegria estar aqui com vocês para fazermos essa última aula a respeito do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grion de Monfort. Como eu havia prometido para vocês, nesse mês de outubro, as aulas seriam abertas ao público. A partir da semana que vem, nós iremos estudar ainda a modalidade de como é que essas aulas vão ser feitas. Ou seja, eu queria que vocês entendessem. A finalidade das aulas ao vivo é que eu tenha um contato maior e uma possibilidade de um feedback mais direto com os alunos que estão inscritos no site e colaboram com o site. Ou seja, é um serviço a mais que eu quero prestar para aquelas pessoas que estão se dedicando ao site, que estão nos ajudando com as suas doações, né? Eu acho que esse canal de comunicação é mais prático e mais direto. Bom, segunda razão é o fato de que quando a gente abre as perguntas para um público tão grande como é essa aula ao vivo, aberta, o seu bombardeio de perguntas é quase que incontrolável e as comunicações ficam assim, é muita gente. Então, nós podemos prestar esse serviço de uma forma com a melhor qualidade. Agora, ao mesmo tempo, eu não queria perder você que está aí, né? E que, por alguma razão, não tem condições de ajudar o site ou não quer ajudar o site. Então, nós estamos vendo qual vai ser a modalidade que nós iremos adotar a partir da semana que vem. Se vai ser uma aula completamente fechada ou se nós podemos colocar uns poucos minutos iniciais para um contato com o público maior e depois fechar as portas para os alunos, para que os alunos, então, possam, junto com o professor, ter esse contato mais direto. Vamos ver ainda como é que nós vamos resolver isso na prática. Estamos estudando um meio de contentar a todos. O fato é que este site, padrepauloricardo.org, é mantido por estes alunos que são dedicados nas suas doações e no pagamento das suas mensalidades. E que o grande público se beneficia do empenho deles. Porque se não fosse o empenho deles, não seria possível a gente manter essas aulas ao vivo. Então, quero agradecer muito a todas as doações que foram feitas para o nosso site nesses dias. Conto com a continuidade dessas doações de vocês, porque isso já está permitindo a aquisição de um novo equipamento. Nós já vamos adquirir uma nova câmera que vai possibilitar a criação de cenários através de chroma key, de uma forma mais técnica, com maior qualidade do que a câmera atual. E assim nós vamos, aos poucos, crescendo e progredindo dentro dos nossos projetos. Então, quero agradecer a vocês por isso. Vamos, então, passar diretamente para a aula a respeito do tratado de São Luís Maria Grilano de Montfort. Como vocês viram, na aula passada, nós falamos do capítulo 4º, que é, digamos, o centro. O centro porque explica o que é a devoção através do método de São Luís Maria. Veja, existem outros métodos de consagração à Nossa Senhora. Mas, São Luís, ele foi inspirado por Deus para colocar este método no tratado de uma forma brilhante, eu poderia dizer. Veja, o método de total consagração à Nossa Senhora não foi inventado por São Luís Maria. Porém, foi compilado neste tratado por São Luís Maria de uma forma que, eu diria, é teologicamente genial. São Luís, ele une, de forma genial, três tendências da sua época. São Luís, ele está saindo, o século em que ele viveu, o século XVIII, está saindo da época barroca. Com toda a espiritualidade barroca. Enfrentando o século das luzes, né? Todo o movimento do racionalismo, a questão de procurar explicações mais racionais para as coisas, etc. Essas duas tendências que são mais ou menos tensas, se opõem uma à outra. E uma terceira realidade que São Luís contempla, que é a realidade da espiritualidade popular do povo. Então, São Luís conseguiu, pelo seu espírito pastoral, por sua caridade pastoral e pela sua genialidade, né? De grande santo, de grande homem de Deus, ele conseguiu unir no tratado essas três realidades. Ele conseguiu dar respostas àqueles que têm tendências mais racionalistas. Pegar aquilo que havia de melhor na espiritualidade barroca que antecedeu a época dele. E, ao mesmo tempo, valorizar de forma brilhante a piedade popular da sua época. Então, é por isso que o tratado da verdadeira devoção é um verdadeiro sucesso. Porque ele conseguiu juntar a devoção popular, a espiritualidade mais requintada e, digamos assim, da elite da época barroca. E, ao mesmo tempo, as razões próprias daquelas pessoas que tinham suas dúvidas diante do iluminismo que estava surgindo. Então, assim, São Luís conseguiu conciliar essa realidade, um equilíbrio que eu não teria outra palavra para expressar esse equilíbrio de São Luís. Um equilíbrio católico, ou seja, um equilíbrio que não joga nada fora. Catrolônio quer dizer conforme o todo, que consegue conciliar o todo. Então, o que é que há de genial nesse tratado da verdadeira devoção? O que há de genial é o fato de que São Luís, em primeiro lugar, conseguiu, num método de dedicação total à Virgem Maria, deixar claro o cristocentrismo dessa devoção. Ou seja, você que vai se consagrar à Nossa Senhora, a fórmula que São Luís coloca nas nossas mãos para fazer essa devoção, se você olhar no tratado, está lá no suplemento A, página 179, para quem tem a edição... Perdão, suplemento B, para quem tem 183, para quem tem a edição da Arca de Maria, está lá escrito, consagração a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Então, a verdadeira devoção à Virgem Maria tem como objeto útil e final dessa consagração, Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. É interessantíssimo isso. Ou seja, Maria, ela entra como método. O que quer dizer a palavra método? Vamos prestar atenção na palavra método. Método quer dizer caminho, rodós. Em grego é isso, não é? É um caminho. Método quer dizer que nós temos um jeito, uma modalidade, um caminho para nos entregarmos a Jesus Cristo. Ou seja, é a finalidade de todo cristão se entregar a Jesus. Mas, São Luís via, e acho que também nós somos capazes de ver isso, a dificuldade de as pessoas se entregarem totalmente a Jesus. As pessoas tentam se entregar totalmente a Jesus. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas, sacerdotes inclusive, que querem se entregar diretamente para Deus. Não, eu entrego para Deus, eu entrego para Deus, etc. Mas você vê que, em certos momentos, quando Deus manifesta a sua vontade, a pessoa esperneia, não é? A pessoa esperneia e não se entrega. Não se entrega por quê? Por causa do nosso pecado original. Então, São Luís, não é? Toma esta consagração que já existia antes dele. Ele comenta vários santos que já fizeram esta consagração. Ele consegue intuir aquilo que há de mais importante espiritualmente nesse método e consegue juntar nesse tratado e elaborar de forma bastante lógica e coerente essa riqueza espiritual, nos colocando esse método de forma clara. Eu vou me entregar a Jesus pelas mãos de Maria. Então, dizendo totus tuus, Maria, sendo todo teu, Maria, eu entrego totalmente tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho. Então, essa é a grandeza de São Luís e do seu tratado. Muito bem. Passamos para o capítulo sétimo do nosso tratado, por quê? O tempo urge, não é? E nós precisamos dar instruções práticas para as pessoas que vão se consagrar. No capítulo quinto, São Luís fala dos motivos para se consagrar, não é? Eu acho que ele é auto-explicativo, você entende claramente o que é que é isso. No capítulo sexto, ele usa a figura bíblica da perfeita devoção através de Rebeca e de Jacó. Então, no capítulo sétimo, nós temos o que eu gostaria de comentar agora com vocês. São Luís diz assim, quais são os maravilhosos efeitos dessa devoção em uma alma que lhe é fiel? Então, você vai fazer essa devoção, você vai fazer essa consagração total à Virgem Maria. Se você for fiel a essa consagração, você vai ter os seguintes efeitos. Primeiro, conhecimento e desprezo de si mesmo. Essa coisa de desprezo de si mesmo, para algumas pessoas, pode parecer excessiva. Mas o que acontece é isso. É que nós precisamos pedir para Deus, não é? Aquilo que é um verdadeiro conhecimento de si mesmo. E o verdadeiro conhecimento de si mesmo nos leva, de forma cabal, a admitir o seguinte. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Se você conhece a você mesmo, você vai admitir. Se Deus tratar você conforme você merece, o lugar que você merece é o inferno. Você vai dizer, que é isso, padre? Pelo amor de Deus, eu não sou tão pecador assim. Mas não é questão de ser tão pecador, ou tão pouco pecador, ou muito pecador. Não. Aqui a questão é simplesmente o fato que você pecou. E um pecado sequer, por venial que seja, já é incompatível com a santidade de Deus. Então, o nosso lugar é a miséria do inferno. Hoje, de manhã, eu celebrava a missa e celebrei a missa num convento, num viciado de irmãs, as irmãs agostinianas, servas de Jesus e Maria. E hoje, durante a missa, na comunhão, elas puxaram um canto, se não me engano, dos anjos de resgate, que eu gosto muito, em que se canta o glória a Deus. Durante a comunhão, ouvir aquele canto bonito de glória, de ir glorificando a Deus. E hoje, de manhã, na missa, ouvir aquele canto de glória, me veio essa inspiração de Deus, de ver o que seria estar fora da glória do céu. Ou seja, eu não sou muito de me comover, não, mas me comovi de pensar a glória dos anjos, dos santos e eu do lado de fora. E eu fora dessa realidade gloriosa. Então, nós vamos impedir a Nossa Senhora que ela mostre quem nós somos. Pelo meu pecado, eu não mereço ir para o céu. Por meu pecado, isso é o conhecimento real de si mesmo. Porque se você não aceita isso, é porque você está fora de si. Se você está fora do conhecimento de si, está em um pecado de soberba e de cegueira imenso. Segunda coisa, a participação da fé de Maria. Vejam, Maria é o exemplo mais perfeito de fé. Jesus, como nós já dissemos em outras ocasiões, Jesus, ele confiava em Deus. Mas nós não podemos dizer exatamente que Jesus tinha fé. Porque aquilo que havia na alma de Jesus, não podemos comparar com aquilo que nós, simples criaturas, temos. Jesus não era somente homem, ele era também o Criador. Então, havia a união hipostática que nós dizemos, a união na pessoa do Verbo Eterno, da natureza humana e divina. Então, de alguma forma, em Jesus não existe uma fé do jeito que ela existe em nós. Poderíamos dizer analogicamente que existe fé. Conforme a carta aos Hebreus, Jesus, o iniciador de nossa fé. Mas a fé perfeita das criaturas nós encontramos na Virgem Santíssima. Então, quando você se entrega todo a ela, ela gera em você a fé que ela tinha. Ela gera em você a fé que ela teve aqui na Terra. Agora, ela está no céu vendo a Deus face a face. E, digamos, quem vê a Deus face a face não precisa mais de fé. Mas Deus concede à Virgem Maria que ela gere em nós a fé que ela tinha. Então, terceira coisa, a graça do puro amor. Veja, o puro amor é uma coisa difícil. Nós podemos amar a Deus, mas quantas vezes o nosso amor é escrupuloso, quantas vezes o nosso amor é um amor servil e não um amor de filhos. Agora, é interessante, eu me fazendo escravo de Maria, isto gera em mim, não um amor de escravo, mas um amor de filho. Interessante isso. É como se fosse uma espécie de método para que você chegue ao amor de filho. Porque, muitas vezes, se você começa simplesmente dizendo, não, eu sou filho e pronto, não quero ser escravo, não quero ser servo, o que acontece? Gera um pouco a presunção. Mas você sendo servo de Maria, não é? Isso é um... Vejam, aquilo que São Luís coloca no tratado, não é assim, deduções lógicas que ele faz, né? Isso daqui, ele coloca no tratado um pouco daquilo que é a experiência dos santos ao longo dos séculos. Então, São Luís fala isso da experiência dele, mística de santo, mas também da experiência de tantos santos que vieram antes dele, né? Então, o que acontece? De fato, você se entregando como escravo da Virgem, você recebe a graça do amor filial e não mais de um amor servil, né? De um amor medroso, porque você se entrega no amor confiante. Quando você é o escravo da Virgem, que confia totalmente, ali é gerado o Filho em você, o Filho de Jesus em você. Depois, número quatro, grande confiança em Deus e em Maria, não é? Essa realidade da confiança, da entrega, como o Filho que está entregue nos braços da sua mãe. Isso é muito importante na entrega à Virgem Maria. Você fala, ah, mas eu me entrego diretamente a Deus. Sim, mas o nosso pecado original faz com que a gente esperneie. Se entregue a Maria e a confiança nela vai fazer com que haja uma confiança total em Deus. Número cinco, comunicação da alma e do Espírito de Maria. Maria cantou, minha alma engrandece o Senhor. Essa alma que louva a Deus, né? Quando você se entrega a ela, ela entrega a você também a alma e o Espírito, né? Minha alma engrandece o Senhor, meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então, ali nós temos uma participação, não somente na fé de Maria, mas também na sua alma e no seu Espírito. Número seis, transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos uma das coisas que é uma das maiores genialidades, digamos assim, de São Luís enquanto pedagogo, mestre espiritual. Ele faz uma comparação. Você pode fazer uma imagem de várias formas. Você pode fazer uma imagem, sei lá, você tem um bloco de mármore, né? E você é um artista. E você vai lá com um cinzel, né? E vai tirando os pedaços do mármore até formar uma estátua. Não é? Muito bem. Para você fazer uma estátua assim, você precisa ser um grande artista. Acontece, porém, que existe um outro método, uma forma mais prática de se fazer uma imagem. Que é através do molde, ou seja, de uma forma. Nós vamos ser formados por Maria. A forma, o molde. Então, você tem o molde e se despeja ali, né? O conteúdo que será a estátua. Você coloca ali o gesso, né? Você coloca ali a fibra de vidro, você coloca a resina, você coloca o que for. O bronze, se for a estátua de bronze. Você coloca dentro do molde aquilo que será a estátua. E então, você não precisa ser um grande artista. Então, o que São Luís aqui, a comparação que ele quer fazer é para dizer o seguinte. Olha, você muitas vezes está aí batendo a cabeça, procurando um diretor espiritual, né? E esse diretor espiritual precisa ser um verdadeiro artista, né? Para conseguir moldar o seu coração conforme o coração de Jesus. Pois bem, ao invés de ir pelo caminho do diretor espiritual do artista, né? Aqui, só cuidado, hein? Eu não estou dizendo que São Luís está dizendo que desprezando os diretores espirituais, não é isso? Mas nós temos um atalho. Ao invés de estar totalmente dependente da habilidade do diretor espiritual, nós temos aqui o caminho que é você se moldar. Você usa o molde. Mas para você fazer uma série de imagens com o mesmo molde, existe uma condição. O molde precisa ser perfeito. E o molde aqui é Maria. Nós, então, somos moldados, né? Quando você se entrega à Virgem Maria, você é moldado por ela. E o que é que sai da forma? O que sai da forma é Jesus, né? Então, é como se Maria fosse o útero, o molde, onde é moldado o fiel, a imagem de Jesus Cristo. Depois, sétimo efeito, a maior glória de Jesus Cristo. É interessante isso. Se você dá mais a Deus, né? Você dá uma maior... Se você dá mais a Maria, você está dando mais a Deus. Novamente, eu insisto nisso. O objeto último de nossa entrega é Deus. É a glória de Deus. Maria é um nada diante de Deus. Isso aqui São Luís deixa muito claro no seu tratado. A grandeza de São Luís é isso. Esse cristocentrismo do seu tratado, né? É um tratado que, aparentemente, é todo voltado para a devoção a Maria. Porém, na verdade, ele a todo momento está frisando que é tudo para a glória de Deus. É tudo para que Jesus Cristo seja louvado e seja formado nos corações das pessoas. Muito bem. Passamos, então, rapidamente para o capítulo oitavo. Questão das práticas exteriores. Veja só, é importante você notar o seguinte. Com relação às práticas exteriores, não são as práticas exteriores que fazem a consagração. Tem muita gente que, assim, fica preocupado. As pessoas ficam preocupadas dizendo assim, Ah, eu, como é que eu faço? Eu não tenho condições agora de fazer todas estas práticas que São Luís indica. A coroinha de Nossa Senhora, o Santo Rosário. Depois, fazer a comunhão conforme está explicado aqui no tratado. Usando essa oração, rezar o magnífico todos os dias, etc. Depois, todas essas orações preparatórias. É oração demais? O meu tempo? Como é que eu faço? As pessoas têm dificuldade. Então, veja. É importante você notar o seguinte. As práticas exteriores, elas são um auxílio para a realidade interior da consagração. Quando você se consagra pelo método de São Luís, você está entregando tudo aquilo que você tem e você é à Virgem Maria. Portanto, seu corpo, suas faculdades mentais, faculdades da sua alma, também todos os bens espirituais que você tem. Você está entregando tudo à Virgem Maria. Essa é a essência da consagração. Então, não é a consagração, muitas pessoas confundem a consagração na sua essência com as práticas exteriores. Então, eu já ouvi gente dizer assim, ah, eu não vou fazer a consagração porque eu já tenho tais e tais e tais práticas devocionais e eu não tenho condições de acrescentar mais orações, mais práticas devocionais. Não, nada disso. Nada disso. Se você tem as suas orações, que é do movimento do qual você participa ou do seu estado de vida, se você é padre, é religioso, é monge, você já tem as suas orações, a entrega total à Virgem Maria não exige que você agora acrescente mais devoções. É claro que se incentiva enormemente o Santo Rosário, é claro que se incentiva muito as práticas de devoção à Virgem Maria, mas isso não é algo necessário para a validade da consagração. A validade da consagração é esta realidade da entrega, e as práticas exteriores estão aí para nos ajudar. Então, não estou querendo desprezar as práticas exteriores, mas ao mesmo tempo eu quero aqui colocar as mãos na frente exatamente para que o demônio não impeça você de fazer a consagração. É importante você notar o seguinte, o diabo não quer que você se consagre. O diabo não quer que você se entregue à Nossa Senhora. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai primeiro, para alguns, vai convencer. Olha, essas práticas exteriores são muito pesadas, você não vai conseguir, etc, etc. Não, nada disso. Esquece, porque as práticas exteriores são importantes, são boas, mas não são a essência da consagração. Então, faça na medida das suas possibilidades. Segundo empecilho que o demônio costuma fazer para as pessoas, que é o seguinte, ah, eu não vou me consagrar porque, e se eu me consagrar e depois eu pecar? Não, deixa de escrúpulos. Ou seja, a consagração é um meio de você se entregar totalmente à Virgem Maria, é um meio de santificação. Então, se você, usando esse meio de santificação, ainda cai, puxa vida, imagine se eu não tivesse ele. Então, é um auxílio de Deus para você vencer o pecado. Está aí para isso. Você não precisa ser santo para se consagrar. Mas é o contrário, você se consagra para um dia ser santo. Então, muito cuidado com o pessoal escrupuloso. Depois, na preparação imediata da consagração, São Luís coloca uma série de exercícios preparatórios, que estão lá na página 158 do tratado, ou no número 227 e seguintes. Quais são essas práticas, esses exercícios preparatórios concretos? Eu gostaria que você ficasse tranquilo, porque nós vamos ajudar você na realização desses exercícios preparatórios através do site consagrate.com. Lá no site, nós vamos colocar a cada semana. Agora, tal dia, iniciamos tais orações. E aí começa. Então, nós vamos a cada momento indicar para vocês quais as orações que precisam ser rezadas. Nós vamos estar aí ajudando você através do site consagrate.com. Então, não se preocupe. Só gostaria aqui de apresentar para vocês um esquema. O esquema de São Luís é um esquema de 30 dias de preparação. Então, nós que queremos nos consagrar no dia 8 de dezembro, vamos começar a nossa preparação um mês antes, no dia 8 de novembro. Essa preparação de um mês consiste no seguinte, 30 dias. Então, imaginem aqui, 30 dias. 30 dias quer dizer 5 vezes 6. 5 vezes 6, para você ter ideia, então, são essa divisão de 6, 6, 6, 6, 6. É interessante que São Luís fala de uma semana, mas pela palavra semana ele entende 6 dias. No próprio tratado ele fala de 6 dias. Então, como é que acontece? Os 12 primeiros dias, ou seja, os primeiros dois conjuntos de 6, 6 mais 6 igual a 12, os 12 primeiros dias você faz uma série de orações preparatórias. Qual é a finalidade dessas orações preparatórias? É o desapego do mundo. É você pedir realmente aquilo que nós, a graça da conversão. Então, você vai fazer estas orações nesses 12 primeiros dias. Depois que você faz as orações nos 12 primeiros dias, aí você tem 3 semanas pedindo o maior conhecimento. Primeira semana de 6 dias, o maior conhecimento de si. Segunda semana de 6 dias, o maior conhecimento da Virgem Maria. E terceira semana de 6 dias, o maior conhecimento de Jesus Cristo. Então, veja só. Primeiro grupo, primeiros dois grupos de 6, 12 dias. 6 mais 6, 12. Pedir a conversão, o desapego do mundo, etc. Depois, conhecer a si mesmo, 6 dias. Conhecer a Maria, 6 dias. Conhecer a Jesus, 6 dias. E cada semana, São Luís indica algumas orações que devem ser feitas. Não é? Essas orações estão indicadas no site consagrate.com. Então, você pode encontrar lá as indicações destas orações. E nós vamos, a partir do dia 8 de novembro, acompanhar com você as consagrações. Agora, uma vez que existem esses dias para se preparar para a consagração, vem aquela famosa história. Ih, padre, eu queria me consagrar. Mas nos 30 dias preparatórios, teve um dia que eu não consegui rezar. Por quê? Porque eu fui com o meu marido na chácara e não tivemos tempo e não rezei. E agora? Não vou me consagrar. Não. Se consagre. Veja, cuidado, gente. O demônio quer que nós não nos consagremos. Então, nesses 30 dias de preparação, é muito comum que as pessoas sejam atacadas. Não é? Para, num dia, não fazer uma oração. E aí, os escrupulosos ficam com medo e não se consagram. O demônio está ganhando. Então, vamos vencer um pouco esses escrupulos. Vamos ficar naquilo que é o método próprio de São Luís. Que é essa realidade da consagração e da entrega de todo o meu ser à Nossa Senhora. Isso é uma atitude espiritual. Não são as práticas exteriores que dizem que eu sou consagrado ou não sou consagrado. Não é? Mas são... Mas é essa atitude interior de entrega total a ela. As práticas exteriores, elas servem para fomentar, alimentar, dar força, adquirir as graças de Deus necessárias para viver essa consagração, claro. Mas elas são auxílio. Não são a essência da consagração. É como se dissesse assim, olha, para trabalhar como ajudante de pedreiro, você tem que carregar esses tijolos aqui. Não é? Agora, evidente que para poder carregar tijolos você precisa se alimentar. Não é? Então, o ato em si é carregar os tijolos. Mas existem coisas que ajudam você a carregar os tijolos, não é? Ou seja, o alimento. É aquilo que te nutre, é aquilo que te dá força para cumprir aquela missão. Então, consagrar-se a Nossa Senhora é, mal comparando, esse carregar esses tijolos. Ou seja, é essa obra, essa realidade da entrega à Nossa Senhora. Estou aí carregando tijolos e construindo o Cristo em mim. Essa é a consagração à Nossa Senhora. É essa obra de construir o Cristo. É a formação do Cristo em mim. Para realizar essa obra, é evidente, se você vai trabalhar, se alimente, durma bem, cuida da sua saúde, não é isso? Então, são os atos que te ajudam a cumprir a obra. A consagração em si, então, é isso. É entrega à Nossa Senhora. Mas é claro que se você vai se entregar à Nossa Senhora, você precisa se alimentar com atos devocionais. São os atos exteriores a respeito dos quais fala São Luís. Nós vamos agora fazer um intervalo. Vamos liberar o chat. E você pode, então, entrar com as suas perguntas a respeito desse tema do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Até mais. Nós voltamos já. Nós estamos de volta, então, com a nossa aula, querendo responder agora as suas perguntas. Bom, primeiro, com relação ao inferno. Ou seja, quando eu falei que uma das coisas que o tratado, que a devoção à Nossa Senhora, a consagração, nos dá é um conhecimento de si mesmo, eu enfatizei bastante essa coisa de que nós merecemos o inferno e esqueci de dar a solução do problema, não é evidente? Ou seja, por descuido, eu não concluí o pensamento. Nós merecemos, sim, o inferno. Só acontece que Deus, na sua infinita misericórdia, quer que nós sejamos salvos e Ele veio para nos salvar. Então, é importante a gente notar isso. No autoconhecimento, eu descubro que eu mereço o inferno. Agora, no conhecimento de Deus, eu descubro que Ele quer me salvar e que Ele me ama e que Ele me quer bem. Então, como é que a consagração à Nossa Senhora vai me ajudar nisso? Ou seja, quando eu me ponho diante da pureza, da grandeza da Virgem Maria, eu vejo a minha mesquinhez, a minha pequenez. Quando eu me ponho diante da Virgem Maria, eu vejo com que amor, misericórdia, Deus a agraciou. E vejo a bondade de Deus nela e ela é um rosto dessa misericórdia, dessa bondade de Deus. E é por isso que isso me ajuda também a confiar mais na minha salvação. Ou seja, eu vejo que eu mereço o inferno, mas quando eu me consagro à Nossa Senhora, embora eu veja a minha miséria, aumenta em mim a confiança na misericórdia de Deus. Tá bom? Tem uma pergunta também do Pedro, se não me engano, que ele faz uma pergunta geral, dizendo assim, olha, mas me diga lá, afinal das contas, eu não entendi ainda esse método. O que é que eu vou fazer? Então, vamos resolver o problema do Pedro em algumas poucas frases. Vamos fazer uma recapitulação, se você ainda não entendeu o que é a consagração. Nós queremos ir para o céu. Ok? Ótimo. Como é que a gente vai para o céu? Gerando o Cristo em nós. Ou seja, eu vou para o céu porque através da fé, da minha entrega, dos sacramentos, da vida cristã, o Cristo vai sendo gerado em nós. Ora, Maria tem uma função nisso. Quando eu me consagro à Nossa Senhora, a geração do Cristo fica muito mais fácil. Então, São Luís está ensinando para nós um método para facilitar as coisas, não para complicar a vida. A gente tem que entender isso. São Luís está ensinando um caminho seguro, simples, prático, em que nós podemos nos santificar. Então, se você quer chegar no céu, muito bem, seja um bom católico, siga as orientações da igreja, entregue-se a Deus completamente na sua misericórdia e seja feliz. O que acontece é o seguinte, é que muitos santos, através da verdadeira devoção à Virgem Maria, chegaram ao céu usando esse auxílio que Deus nos dá, que é a Virgem Santíssima, que não deve ser descartada. Então, essa escravidão à Virgem Maria, me entregando a ela, eu me entrego a Jesus. Tá bom? Vejam só. Só mais algumas coisas a respeito de dúvidas de algumas pessoas. Algumas pessoas estão perguntando, mas padre, como é que eu faço? Eu já me consagrei e passei um tempo de frieza, não rezava as orações que estão no tratado, como é que eu faço? Você pode renovar a sua consagração. Caiu, levanta. Entendeu? Caiu, levanta. Então, você, inclusive, todos aqueles que já são consagrados, estão convidados a renovar a sua consagração conosco no dia 8 de dezembro. O São Luís diz no tratado que você, todos os anos, é uma coisa boa, não é que seja obrigatória. É uma coisa boa, é oportuno você renovar todos os anos a sua consagração na data em que você se consagrou ou em alguma outra data de uma festa mariana. Então, é importante a gente realmente renovar isso sempre, porque é um empenho contínuo. A gente tem que lembrar isso. Não é uma mágica, não é a prática exterior, devocional. A consagração total à Nossa Senhora não significa quantos terços eu rezo, quantas ladainhas eu rezo, se eu devo rezar a coroinha, etc. Não, é uma atitude. Você vive a sua vida de bom cristão com uma nova atitude interior. Aqui é que está o segredo da devoção e da consagração à Nossa Senhora. Tá bom? Então, vamos ver. A Daniela Gonzaga de Souza, ela pergunta o seguinte, quero muito fazer a consagração, mas ouvindo uma das palestras do padre, ele diz que devemos nos perguntar, por exemplo, como seria minha casa se Maria morasse aqui. Existe uma situação na minha vida que não consigo resolver. Meu filho leva a sua namorada para o quarto e dorme com ela, mas quando eu peço para ele parar, ele se rebela e não aceita. Então, penso que por isso não posso fazer a consagração. Estou tão triste, me ajude se puder. Veja só, é importante você entender o seguinte, filha, que a sua consagração vai ajudar você a ir superando esses problemas. Não é? Por quê? Veja só. Vamos entender o que é que, qual é a situação. O seu filho, aqui eu não tenho os dados específicos da vida do seu filho, então, muito cuidado com os conselhos que eu vou dar agora, porque eu não conheço os detalhes da sua vida. Tá? Mas, eu estou supondo que o seu filho é maior de idade. Eu estou supondo também, aqui, de alguma forma, que o seu marido está vivendo com você essa mesma dificuldade. Bom, a coisa é indiferente. Seja como for, é importante você lembrar o seguinte, que se seu filho é maior de idade, Você e o seu esposo devem caminhar para a compreensão de que se ele é adulto, ele não deve ter somente a liberdade de adulto, de ter relações com a namorada. Ele deve ter também a responsabilidade de adulto. E, portanto, é necessário aqui, se ele é maior de idade, você já não tem mais um domínio sobre ele, mas você tem um domínio sobre a sua casa. E, assim, junto com o seu marido, vejam a melhor forma para, pedagogicamente, trazer seu filho para a responsabilidade de adulto. Ele trabalha? Ele paga as contas em casa? Ele ajuda na manutenção da casa? Ele tem que se lembrar que a casa não é dele. A casa é dos pais. E que ele, sendo adulto, se ele quer a liberdade de adulto, tenha a responsabilidade de adulto de ajudar a sustentar a casa. Mas, se ele quer a liberdade de adulto e a responsabilidade de criança, não é? Sem ajudar em nada, sem fazer nada, como é que fica? Não é? Não funciona. Você deve ajudá-lo a vir para o mundo adulto. Por quê? Porque o que ele está fazendo é infantilismo. Ou seja, ele quer os prazeres da vida de criança. Só que, ao invés de brincar de carrinho, agora ele brinca de fazer sexo com a namorada. Mas a vida adulta, que é boa, ele não quer. Então, é necessário que o amor de vocês, pais, seja um amor exigente. Se você se consagra a Nossa Senhora, Nossa Senhora vai modelando o seu coração de mãe e vai ajudando você a entregar o seu filho. Porque, veja, que a dificuldade sua aqui está exatamente em entregar o seu filho a Deus. Existe... O seu filho notou isso. O seu filho notou que ele é capaz de chantagear os pais. Ou vocês me deixam dormir com a namorada, ou eu fico emburrado, ou então eu saio de casa, ou então eu brigo com vocês, ou então... Ele sabe do apego de vocês e usa isso como mecanismo de chantagem. Então, eu estou aqui me estendendo na resposta a essa pergunta. Por quê? Por um simples motivo, porque isso ilustra também para todas as pessoas que estão ouvindo, o seguinte, que Nossa Senhora, você se consagrando, as dificuldades que você enfrenta vão ser facilitadas. Você vai se entregando. Ou seja, você está vivendo um drama com o seu filho. Por que é que você vive esse drama com o seu filho? Por causa de um certo, claro, por causa do pecado dele, mas também por causa de um certo apego e idolatria de vocês que estão se deixando chantagear por ele. Como é que você vai se livrar dessa idolatria? E desse problema? A consagração Nossa Senhora vai te ajudar. É para isso que é a consagração. A consagração é para superar essas coisas. Então, não é assim, ah, eu vivo a consagração, então eu agora já tenho que estar pronto no primeiro dia. Não, gente, é um método, é um caminho. Tem que entender isso. No primeiro dia de consagração, você começa a trilhar um caminho. Caiu? Levanta. Sobe na bicicleta outra vez e manda ver. Vamos embora. Agora, entende? Caiu? Levanta. Mas não pense, ah, eu tenho que estar com o coração totalmente desapegado para fazer a consagração. Não. Nós vamos pedir essa graça. Não é? Nós vamos, quando iremos obtê-la, esperemos em Deus o quanto antes. Responder mais uma pergunta. O Fabrício diz assim, padre, eu queria saber se o método de comunhão descrito por São Luís deve ser realizado em toda comunhão ou só no dia da consagração. Fabrício, veja, eu quero repetir e enfatizar. As práticas exteriores não são obrigatórias. Elas são uma sugestão de São Luís. Então, é você, né, quem vai decidir isso, em sintonia com o seu diretor espiritual ou você mesmo, né, conforme a sua rotina diária, se é possível, se não é possível, seu estado de vida e assim por diante. É importante recordar o seguinte, deixa eu dizer para vocês, né, estritamente falando, só para deixar bem claro, estritamente falando, para você viver a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís, não é necessário nem mesmo, vejam só, nem mesmo você usar a fórmula da consagração que está lá no tratado. São Luís escreveu aquela fórmula de consagração, que é aconselhada, faça aquilo, é ideal. Mas se você chega e diz, não, eu vou me consagrar à Nossa Senhora e faz uma séria oração diante de Deus, dizendo, eu estou entregando a ela tudo aquilo que eu sou, meu corpo, minha alma e todos os meus bens espirituais. Se você faz essa entrega, está feita a consagração, é claro, evidente. Ou seja, a essência da consagração é isso, está entendendo? Agora, existem essas práticas exteriores que nos ajudam. Então, o fato, no dia, como é que nós devemos fazer no dia da consagração? No dia da consagração, depois que você fez aqueles 12 dias, depois, as três semanas de seis dias, cada um, chegou o final dos 30 dias de preparação. Quando você chegou no final dos 30 dias de preparação, vem o dia da consagração. No dia da consagração, São Luís aconselha. Vejam, são sempre coisas que ele não está, São Luís, ele não é um bispo legislando, ele é um santo aconselhando, está entendendo? Então, São Luís aconselha que se faça uma obra de penitência, um jejum que você faz à Nossa Senhora, uma esmola, não é, no nome dela, uma vela que você acende, alguma prática que seja uma oblação. Se você pode dar mais, dê mais, se você pode dar menos, dê menos, não é? Então, depois, naquele dia em que você vai se consagrar, você pode se consagrar na missa, tá? Quer o padre lá que está celebrando a missa esteja sabendo, quer não, você pode se consagrar na missa. Se o padre está celebrando, você pode fazer essa consagração depois da homilia, ou então após a comunhão. Se o padre não sabe que você está se consagrando, você é no seu banco, não é? Na hora da ação de graças da missa, faz a sua consagração, ou então, no final da missa, faz a sua consagração privadamente. E está feita a consagração. Então, faça um jejum preparatório, ou se não pode fazer jejum, uma obstinência, não pode fazer obstinência, uma penitência, não pode fazer uma penitência, uma esmola, não pode fazer uma esmola, então acenda uma vela, faça alguma coisa, entende? Faça uma oblação, uma entrega à Nossa Senhora, vá à missa, tendo-se confessado anteriormente, para preparar para a consagração, se confesse, comungue na missa, não é? E faça a sua consagração. Não esqueça, não é? De pegar essa consagração, para você ter guardado, assinar. Você tem lá o texto. Muitas pessoas copiam a consagração com sua própria mão, para ter mais consciência do que estão fazendo, e assinam o texto da consagração, para guardar. Aqui está a minha consagração, aqui está o documento, o contrato assinado da minha consagração. Então, se você tem um sacerdote que está acompanhando, você pode pedir para esse sacerdote assinar a sua consagração do lado, como testemunha. E além disso, tem também o sinal, o objeto. São Luís aconselha que sejam pequenas correntes, cadeiazinhas. Mas se você acha que a corrente não é oportuna, seja a grossura da corrente qual for, você então pode usar uma medalha, um escapulário, algum sinal que esteja sempre com você, que lembre a você a sua consagração à Nossa Senhora. É isso que aconselha São Luís. Mas saiba, nada disso é essencial para que haja consagração. A consagração pode acontecer no ato interior do coração e no estilo de vida de entrega contínua e constante à Nossa Senhora. Vânia Guadalupe pergunta assim, Estou me preparando para fazer a consagração, sou pedagoga e trabalho com crianças bem pequenas. Será que posso continuar dançando o flamengo, danças espanholas? Tenho dúvidas, será que combina com a vida da mãe de Jesus? Veja, Vânia, a mãe de Jesus, nós nos entregamos totalmente a ela, mas a mãe de Jesus, por exemplo, ela não era sacerdote. Nossa Senhora não celebrava a missa, eu celebro. Então, isso em nada muda o nosso estado de vida, desde que aquilo que você esteja fazendo não seja pecaminoso. Dançar não é pecaminoso, não é um problema. Veja, não é que agora porque eu me consagrei a Nossa Senhora e eu devo viver me perguntando porque tudo é dela. Não, você... Desculpa aqui, vamos usar um pouco a fantasia, vamos usar a nossa imaginação. Dance para Nossa Senhora, dance para ela. Entregue a sua dança como louvor a Deus. Se não é uma dança indecorosa, se não é uma dança obscena, se não é uma dança que desagrada a Deus, continue fazendo, não tem problema. Então, agora, além de dançar para as crianças, você vai dançar para Nossa Senhora. Pronto. Ela é a senhora da sua dança. Está entendendo? Então, entregue tudo. Simplesmente isso. Lu pergunta o seguinte. Padre, se uma mãe se consagra, os filhos também são consagrados automaticamente? E o marido, que são a sua carne? Não, Lu, veja só. Você está se consagrando. Tá? E é a sua entrega. Agora, acontece o seguinte. Tudo o que é seu está sendo entregue à Nossa Senhora. Mas não está sendo consagrado nesse mesmo sentido. Vamos entender aqui. Eu tenho, sei lá, vou fazer uma bobagem, tenho aqui um copo. Esse copo é meu, esse copo me pertence. Se eu entrego tudo à Nossa Senhora, então agora esse copo é de Nossa Senhora. Então, eu pergunto, esse copo está consagrado à Nossa Senhora? De uma certa forma, sim. Mas esse copo está vivendo a consagração do jeito que eu vivo? Evidente que não. Então, se você pergunta se o seu marido agora pertence à Nossa Senhora, a resposta, sim, seu marido pertence à Nossa Senhora, porque você consagrou tudo que é seu à Nossa Senhora. Mas, pergunta, o seu marido vive a consagração? Não. Para ele viver a consagração, ele precisa pessoalmente fazer a consagração. Está entendendo a diferença? Não é? Ou seja, uma coisa é viver o método. Outra coisa é dizer, não, está entregue. Ou seja, aquilo que me pertence, eu entrego à Nossa Senhora. Então, o meu marido, enquanto é meu marido, eu irei entregar à Nossa Senhora. Agora, eu não sou, você não é proprietária de tudo que é do seu marido. Não é? Não. Então, aquilo que é seu, você entregou. Está bom? Muito bem. Raíssa, padre, eu tenho 10 anos, posso fazer a consagração? Pode sim, Raíssa. Você pode fazer a consagração. Você pode se entregar à Nossa Senhora. Lembre que Nossa Senhora apareceu em Fátima para três pastorinhos. A Lúcia tinha 10 anos. O Francisco tinha 9. A Jacinta tinha menos ainda. Ela tinha 7 anos de idade. E Nossa Senhora apareceu para elas. E apareceu e ensinou a se entregarem, não é? A oferecer sacrifícios ao coração de Nossa Senhora pela conversão dos pecadores. Então, essa entrega à Nossa Senhora pode ser vivida pelas crianças, sim. Inclusive, a comunidade Arca de Maria, ela tem um pequeno tratado para crianças. Ou seja, assim como nós temos essa edição do tratado aqui para os adultos, que é o texto de São Luís, A Arca de Maria tem um tratadinho para crianças. Ou seja, um livro que dá exemplo de pequenos santos, santinhas, meninos, meninas, santos, que viveram a sua entrega à Nossa Senhora e que vão ensinar agora as crianças a se entregarem também. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você se entregar. Então, Raíssa, Deus abençoe você. Estou muito contente que você vai se entregar à Nossa Senhora. Luís Filipe. Ademais disso, após a consagração, é possível continuar orando aos santos e a Deus e também oferecer coisas exclusivamente a Deus, como a missa e a meditação diária? Aí tem uma outra pergunta que segue na mesma linha da Elite. Padre, ainda tenho dúvidas sobre as orações. Posso rezar por minha família, por mim ou só pelas intenções de Nossa Senhora? Então, veja só, gente, a consagração em nada afeta a nossa vida de oração, a não ser no fato de que uma vez que eu me entreguei totalmente à Nossa Senhora, eu vou rezar com mais confiança ainda. Não é? Eu vou rezar com mais confiança ainda. Veja, eu estou consagrado à Nossa Senhora, mas eu estou falando com você. O que é que me impede de eu falar com o São Pio de Pietrelutina, hein? Está entendendo? Se eu estou falando com você, sou escravo de Maria, mas estou falando com você. O escravo de Maria pode falar com o São Pio? E é evidente que pode falar com Deus. Por quê? Porque é uma consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, Maria é o método. Somente isso. Ou seja, se você antes fazia adoração ao Santíssimo, agora você vai fazer mais ainda. Se você antes se entregava a Deus, agora você vai entregar mais ainda. Mas você vai entregar tudo pelas mãos de Nossa Senhora. Essa é que é a coisa. Não é? Pelas mãos de Nossa Senhora. Você vai fazer tudo. Suas orações vão ser feitas pelas mãos de Nossa Senhora. Não é que você agora só pode pedir aquilo que Nossa Senhora vai pedir. Não, faça seus pedidos. Peça com mais confiança à Sua Senhora. Você pode falar com Deus? Claro que pode. Você vai falar com Deus. E lembre-se, você está com a Sua Senhora falando com Ele. Você pode falar com o Santo? Claro que você está com a Sua Senhora falando com Ele. Então, a nossa vida de oração, ela continua a mesma, no sentido que nós fazemos, podemos continuar fazendo as mesmas orações que fazíamos, só que agora, como nós estamos fazendo por Nossa Senhora, fazemos com mais confiança, porque ela gera no nosso coração um coração mais confiante que é capaz de rezar de uma forma melhor. Pergunta do Andro. As orações em latim citadas no tratado, antes, durante e depois da comunhão, devem ser rezadas em latim mesmo? A oração em latim é mais forte? Então, veja só. As orações podem ser rezadas em português. Podem ser rezadas em português, não tem problema nenhum. A oração em latim é mais forte? Não, não é questão de ser mais forte, tá? As pessoas que sabem o latim e que sabem rezar em latim, sabem pelo menos o básico, né? Para entender o que é que estão dizendo, elas tiram da oração em latim o grande proveito de estar rezando uma oração que elas sabem que séculos de santos já recitaram aquelas palavras. Então, por exemplo, vamos supor que você aprende o Pai Nosso em latim, não é? Ou aprende Ave Maria em latim e começa a rezar o Terço em latim, tá bom? Bom, você pode não saber todas as declinações, você pode não saber conjugar os verbos em latim, pode não saber a análise sintática do latim inteiro, porém, você não sabe o Pai Nosso em português, você sabe que rezando aquela oração em latim você está dizendo aquilo, você não sabe Ave Maria em português, você sabe que recitando Ave Maria em latim você está dizendo aquilo, não precisa saber gramática, mas você sabe que aquelas palavras que você está recitando foram recitadas por centenas de santos antes de você e isso te liga, não é? A grande história da igreja, essa grande família espiritual de séculos. Então, não é que a oração é mais forte em latim, mas é que conforme a pessoa, não é? Nós sabemos que, isso aqui depende um pouco de cada um, mas nós sabemos que a oração em latim pode suscitar em você uma maior devoção. é simplesmente isso, tá bom? Ok. Então, nós estamos, aqui o pessoal do site está me avisando para concluir um pouco essa nossa aula e temos alguns avisos básicos para dar antes de concluir. Veja só, primeiro eu queria atestar a minha união, com grande satisfação da fraternidade, discípulos da Mãe de Deus em Natal, Rio Grande do Norte, que estão fazendo junto conosco essa campanha do Consagrate, estão muitos unidos a nós. Então, pessoal dos discípulos da Mãe de Deus em Natal, Rio Grande do Norte, Deus abençoe vocês, Nossa Senhora realmente recompense todo o trabalho que vocês têm feito. Eles irão fazer, não é? Também em Natal, uma grande campanha de consagração e o dia que eles marcaram, por causa da questão de feriado, disponibilidade, etc e tal, foi no dia 11 de dezembro. Nós aqui em Cuiabá iremos fazer no dia 8 de dezembro, mas eles vão fazer no dia 11. Excelente, estão unidos conosco. Depois, outra coisa. É importante você recordar que todas as informações da consagração vão ser colocadas no site consagrate.com e você que vai se consagrar e quer estar unido a nós, envia o seu nome para nós. Lá no site consagrate.com nós pedimos que você envie os nomes até o dia 20 de novembro. Então, a data, 20 de novembro, é domingo, festa de Cristo Rei, você até 20 de novembro entrega o nome. Principalmente aqueles que pretendem fazer a consagração presencialmente aqui em Cuiabá, no dia 8 de dezembro, conosco aqui na Várzea Grande, na paróquia Cristo Rei. Então, aqueles que pretendem estar conosco no dia 8 de dezembro, envie o seu nome o quanto antes para confirmar a sua presença, para nós termos ideia da estrutura que nós precisamos preparar. Então, até o dia 20 de novembro. Depois, para aqueles que querem fazer os 30 dias de preparação para a consagração, no site consagrate.com nós vamos postar as orações com informações, etc., no dia 1º de novembro. Vamos postar todos os detalhes da consagração. Vai estar lá um texto, no site consagrate.com, dizendo, ó, de tal data, tal data, reze estas orações aqui. De tal data, tal data, você reza essas outras. Tal data, tal data, essas outras. Vai estar explicado tudo minuciosamente nas datas que nós estaremos fazendo isso juntos. Ok? Então, não se preocupe. As informações vão ser passadas no site consagrate.com. Qualquer dúvida, você pode também acessar esse site e lá escrever a sua dúvida que nós iremos fazer o possível para respondê-las prontamente. Depois, o pessoal da organização aqui do site pede para dizer que nós estamos caminhando para o início do mês e no início do mês de novembro nós temos mais uma parcela de R$ 5.000,00 para pagar. Nós fizemos uma mudança na plataforma do site, que vocês dentro em breve verão essa diferença, mas nós já estamos pagando esses programadores, não é? É um serviço que não é... Procuramos um serviço de qualidade e também o mais barato possível. Procuramos até... Fora o interessante que nós tínhamos achado o serviço mais barato na Rússia, inicialmente. Então, estávamos com alguns programadores russos. Agora, descobrimos aqui no Brasil mesmo que a coisa pode ser feita com a mesma qualidade, mas de forma mais barata. Então, só que nós precisamos dessa sua ajuda. Então, isso é uma despesa a mais que nós estamos fazendo. Então, no início deste mês de novembro, nós temos mais uma parcela de R$ 5.000,00. Contamos com a sua generosidade, com a sua doação, para que a gente possa cumprir esse nosso compromisso. Depois, vejam, nós temos alguns cursos que estão sendo postados no nosso site. É importante que você que quer realmente crescer no conhecimento das coisas de Deus, vá acessando o nosso site. O curso que nós iremos postar brevemente, e esse vai ser aberto para todos, vai ser um breve curso a respeito do marxismo cultural. Se Deus quiser, dentro em breve, vamos postar no site um curso que foi gravado nesses dias em vídeo, é por isso que nós não fizemos aula ao vivo na semana passada, exatamente porque eu estava em São Paulo ministrando esse curso e ele será postado dentro em breve no nosso site, um curso sobre o marxismo cultural e todas essas questões de mentalidade revolucionária dentro da igreja. São seis aulas a esse respeito e eu espero que vocês apreciem. Então, faça propaganda no nosso site, esteja conosco, assine, faça sua assinatura. Muita gente fica perguntando, e aí padre, tem muita gente assinando? Aí você vai perguntar, e você está assinando? O pessoal fica protelando. A partir da semana que vem, esta aula em todo ou talvez em parte, ainda vamos ver a modalidade, ela será restrita para os assinantes. Então, se você não assinou até agora, chegou o momento. Aqui, vamos fazer essas aulas mais para os assinantes, vamos dar essa atenção especial para as pessoas que estão nos ajudando concretamente na manutenção desse site, tá bom? Mande também as suas sugestões, nós estamos à disposição para recebê-las. Ok. E então concluímos com a bênção pedindo a proteção da Virgem Maria, do Santo Padre Pio de Pietretina, do nosso Santo Anjo da Guarda, de Santa Teresinha e todos os santos de Deus da nossa devoção. Recordando que hoje é o dia de um santo brasileiro, brasileiríssimo, né? São Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, que ele também rogue e interceda por Deus, por nós, a Deus no céu, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, então, até a semana que vem, se Deus quiser. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.